Carro Mendes, agora aqui em Joinville, na Manchester catarinense, porque eu tô na rua Florianópolis, tô no Tomaz e Veículos, que atende todo o estado catarinense, com as melhores ofertas. Quero um veículo de procedência garantida, com as melhores financeiras do mercado, então vem pra Tomaz e Veículos, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na loja do Márcio, esta Hyundai Tucson GLS, ela é câmbio automático, é top, 2014 é o ano, com apenas 46 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem para o ano, bancos em couro, único dono, tá impecável, de 48 mil e 900, por 46 e 900, 46 e 900 é dois, dois mil de desconto. Agora, olha só esta Fiat Palio Weekend, é uma Adventure 2014, motor 1.8, de 38 mil e 900, por 36 e 900, 36 e 900 custou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Tomaz e Veículos, eles enviam pra você o veículo, para qualquer parte do estado catarinense, esteja você, aonde estiver, pode mandar mensagem agora. Agora, mais uma super oferta, Citroën Aircross, este 1.6 é um fio, com 9 mil quilômetros rodados, o ano dele é 2017, ele é completão, o único dono, de 56 e 900, por 53 e 900, só 53 e 900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Tomaz e Veículos. Agora, olha só, este Peugeot 3008, é um aluno, motor 1.6, é um 2012, motor THP, é um turbo, revisado na concessionária, de 44 mil e 900, por 42 e 900, 42 e 900. Agora, para fechar as ofertas, do Tomaz e Veículos, que atende todo o estado catarinense, nós preparamos para você, esta mega oferta, Toyota RAV4, câmbio automático, único dono, maravilhosa, 2014 é o ano, de 83 e 900, por 81 e 900, 81 e 900, gostou? Então, manda mensagem para o WhatsApp na tela, afinal de contas, Tomaz e Veículos, tem as melhores ofertas, esperando por você. Transcrição e Legendas Pedro Negri